Não vou desistir jamais, você vai notar Não vou desistir jamais de te amar Não vou desistir jamais, você vai saber Eu não desisto de você Não tenho respostas pra explicar ou me ouvir Por que foi que a gente discutiu dessa vez? Tudo me parece tão estranho e confuso Entrei em parafuso com o que você me fez Se você está insatisfeita com a vida Não é culpa minha, mas te peço um perdão Eu só sei que tenho a consciência tranquila Me entreguei de coração Não vou desistir jamais, você vai notar Não vou desistir jamais de te amar Não vou desistir jamais, você vai saber Eu não desisto de você Não tenho respostas pra explicar ou me ouvir Por que foi que a gente discutiu dessa vez? Tudo me parece tão estranho e confuso Entrei em parafuso com o que você me fez Se você está insatisfeita com a vida Não é culpa minha, mas te peço um perdão Eu só sei que tenho a consciência tranquila Me entreguei de coração Não vou desistir jamais, você vai notar Não vou desistir jamais de te amar Não vou desistir jamais, você vai saber Eu não desisto de você Se você está insatisfeita com a vida Não é culpa minha, mas te peço um perdão Eu só sei que tenho a consciência tranquila Me entreguei de coração, coração Não vou desistir jamais, você vai notar Não vou desistir jamais de te amar Não vou desistir jamais, você vai saber Eu não desisto de você Não vou desistir jamais, você vai notar Não vou desistir, jamais te amar Não vou desistir, jamais você vai saber Eu não desisto de você Não vou desistir, jamais você vai amar Não vou desistir, jamais te amar Não vou desistir, jamais você vai saber